Infraestrutura urbana. O candidato Lica terá dois minutos. Na tela. Pronto. Só respondendo aqui ao candidato. Rapidão eu pego aqui sobre a infraestrutura. Referente à questão da educação, o candidato segue regras para a educação integral que têm que ser cumpridas. O prefeito não só manda, não. Ele é comandado também. Ele tem regras e deveres a ser cumpridos, estabelecido tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual. Devemos andar alinhado em relação ao cumprimento dessas metas e regras em nosso município. A educação integral passa por esses critérios e nós estamos, dentro da nossa possibilidade, cumprindo com os nossos compromissos, visto que hoje já temos duas escolas em andamento. Então, ela é anual. Acredito que Deus prepare para o próximo ano. O governo estabelecerá novas regras para que a gente possa dar continuidade e melhorar ainda mais. Em relação ao urbanismo e infraestrutura, acredito eu que, da forma que nós vêm conduzindo o nosso município, regularizamos as contas, organizamos para que possamos dar, sim, seguimento a um novo trabalho, vocês podem ter na certeza que o Sérgio Domalha irá avançar muito mais. Em relação ao 6 de outubro, quem decide, primeiramente, é Deus e, segundo, é o povo. Lique Arodo tem, sim, consciência do que foi feito e, se não fez mais, foi porque não pôde. Então, acredito eu que você pode ter na certeza. Quem irá decidir é Deus e o povo. E o que Deus decidir, nós iremos acatar com toda a certeza do mundo. Continuaremos trabalhando com respeito, integridade e respeito pela população do Sérgio Domalha, criando mecanismos para melhorar a qualidade de vida dos pais, dos alunos e dos filhos dessa terra, de forma honrosa, respeitosa, para que possamos continuar, sim, levando saúde, levando educação, levando, sim, esperança para essa cidade ter uma cidade melhor. E eu convido o senhor para poder estar presente nas inaugurações que acontecerá no decorrer da semana, que o senhor vai ver que Lique Arodo fez obra, sim. Lique Arodo fez obra, sim.